Esse é o nosso querido pastor, Êêêê! Uhuuu! Ele também tem um xingado! Jesus te ama! Filma a galera das barracas? Uhuuu! Dá o chãozinho, Êêê! As meninas da manga, uhuuu! Essa aqui é a chata feia, tá aqui no cabelo. Aqui, filma aqui, filma aqui! Filma aqui, filma aqui! É o cordão do capacete. Ah, gente, olha só! Ele falou que foi o cordão! Aqui! Ele falou que é o cordão! Aham, mas não é o carro do cordão, né? O cordão tem unha, mão, boca! É, e mora sabe aonde? Lá em Betinho ou Contagem? Contagem! Ah, e mora em Contagem! Esse é o Retiro Espiritual do Caverna do Rock! Uhuuu!